Oi, fofinhas! Tudo bom? O vídeo de hoje é provando, mais uma vez, as comprinhas que eu fiz na China. Tô aqui de blusinha branca, calça jeans, pra não interferir nas roupas que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, porque, né, Bianca colorida ataca novamente. Vocês sabem que eu sou a pessoa da cor, eu não sou muito de branco e preto. Então hoje eu comprei bastante coisa lá na Shein, só que, gente, assim, confesso pra vocês que eu já abri, não experimentei, mas dei uma olhada e já fiquei um pouco decepcionada, assim, de ver o tecido, a qualidade. Mas vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje, então já dá joinha antes de começar, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu vi que o último deu bastante visualização, então vocês gostam, dá bastante joinha, comenta aqui embaixo e vai olhando aí as peças pra me contar qual foi a favorita de vocês. E agora, sem mais blá blá, bora começar o vídeo, espero que esteja focado, espero que esteja iluminado. Focado tá, né, que a gente gastou um rinho e um fígado nessa câmera, né, pra ficar desfocado, né? Sem mais blá blá, bora começar o vídeo. Vamos começar então com a primeira peça. Pra quem nunca viu esse tipo de vídeo ou não sabe do que eu tô falando, a Shein é uma loja da China, que vende de tudo e mais um pouco, e ficou, tipo, super bombada nesse ano agora de 2020, não sei se por conta do TikTok, não sei. Contem aqui embaixo, inclusive, de onde surgiu essa explosão da Shein, porque tem vídeo meu experimentando looks de lá, ó, de muito tempo atrás no canal, mas esse ano explodiu. Enfim, vem assim, ó, as peças. Pra quem nunca viu um vídeo de provando as roupinhas da Shein, vem assim. Eu gosto bastante, inclusive, dessa embalagem que vem as peças deles, gente. Eu acho, sim, sensacional. Eu guardo todas, porque isso aqui pra viajar é uma maravilha. Você põe calcinha suja aqui, menina, ó, beleza. Bom, gente, uma coisa que eu empolguei em comprar lá e que eu deveria ter me segurado, porque é uma peça, assim, que exige uma certa qualidade, exige um corte, exige um tecido específico, é blazer. Já soltei vídeo no canal, inclusive, falando pra vocês o quanto eu acho que blazer tem o poder de deixar o look estiloso, né, dar um up no look. E 2021 vem com tudo com as cores. 2020 já bombou bastante os looks coloridos, mas 2021 vem com tudo. Então eu investi mais ainda nesse gosto meu de peças coloridas e empolguei em comprar blazers colorido na Shein. Só que assim, gente, vou mostrar esse primeiro blazer aqui pra vocês, que foi o que não me decepcionou. Eu gostei bastante dele. Vou pedir pro Gá colocar, né, a foto, como sempre, aí pra vocês, do expectativa versus realidade. E eu achei que tá bem parecido expectativa e realidade. Quero mostrar pra vocês o detalhe desses botões dele. Assim, gente, é super, super, super sensível isso aqui, ó. Você tem que tomar muito cuidado pra tirar da casinha, porque senão sai mesmo, assim, é costurado no limite do limite. Então tem que tomar cuidado o tecido como é por dentro. Espero que vocês consigam ver. Esse blazer aqui, eu achei que ele é muito parecido com qualquer blazer que a gente encontra em lojas caras, sabe? Tipo, ele tem uma qualidade muito parecida com os blazers que eu tenho aqui, por exemplo, da Zara. E ele é 95% poliéster e 5% algodão. Tem muita gente que tem agonia de poliéster, né? Eu sou uma delas, mas no blazer não me agoniou. Eu achei bem bonito, gente, o acabamento dele. Espero que vocês estejam conseguindo ver de corpo inteiro. Até onde ele vai aqui, ó, vocês conseguem ver? Dá pra usar com um shortinho ou com uma sainha que ele vai ficar mais compridinho. Eu achei o corte dele bem bonito aqui na frente, ó. Quero chegar de perto pra vocês verem a cor dele. Achei a cor também super real. Bem parecido com o que tava no site, que é o que eu queria, esse azul mais bebê, assim. E achei chique, sabe? Achei um blazer com cara de blazer caro. De blazer de rica. Achei o corte bonito, o acabamento bonito. Ele tem um corte bem bonito aqui na frente. Eu sou bem enjoada com blazer. Então achei que ficou bem bonito. Esses botões também dão todo um ar mais elegante. Eu gostei muito, gente. Me contem o que vocês acharam. E eu pedi os blazers no tamanho M. E ficou bem certinho, ó. Não ficou muito largão, não. Eu pedi M porque eu gosto de blazer maiorzão. Ele não deu esse efeito maiorzão, mas tá bom. Tá bem bonito, o corte ficou legal. Eu gostei. Abaixei um pouquinho a câmera pra vocês conseguirem ver até onde o blazer vai, ó. Ele é mais compridinho, tá vendo? Daria pra usar tranquilamente com um shortinho jeans e uma papete no pé, uma blusinha branca. E do jeito que tá aqui, só que com um shortinho jeans e, tipo, já tá super despojado e arrumadinho ao mesmo tempo pro dia a dia, sabe? Eu amo. E dá pra fazer também um look super chique com ele. Porque ele tem um corte chique. Eu achei o corte dele muito bonito. Aprovadíssimo, nota 10. Bom, gente, ainda em blazer, eu falei pra vocês que eu estava empolgadíssima com blazer. Porque eu falei, meu... E é verdade, se todos os blazers fossem iguais àquele azulzinho ali, eu teria comprado de todas as cores. E foi isso que eu pensei. Só que não. Eu tava empolgadíssima com esse blazer amarelo. Sim, amarelo, gente. Eu sou... Eu sou colorida mesmo, entendeu? Eu queria muito um blazer amarelo, assim, cheguei. E aí, eu escolhi esse blazer aqui. Obviamente, gente, não tem nada a ver com o que eu pedi no site em questão de tecido. Se você olhar a foto, ele não tem esse tecido que parece de casaco, sabe? Esse tecido desse blazer, olha aqui. É tecido de casaco. Sabe casaco de frio? Casaco de inverno, que é meio de pelinho, assim. Eu não sei exatamente que tecido é esse. E na foto não tinha nada a ver com isso, gente. Ele era tipo um blazer amarelo, do mesmo tecido, sei lá, o algodão, poliéster, igual o outro, azul. E deixa eu olhar aqui na etiqueta que tecido é esse. Esse aqui é 100% poliéster. Só que eu achei esse tecido dele aqui muito invernal, sabe? Então, é um blazer que, assim, muito dificilmente... Eu achei esse tecido dele, com carinha de casaco, muito invernal. Isso aqui é quente, gente. Quente. Então, assim, é impossível usar um blazer desse em meia estação, que é o que tá normalmente em São Paulo. Só pra tirar foto. Porque, assim, ele é muito quente. E ele tem uma pegada, uma cara mais invernal mesmo. Eu já não gostei tanto. Ele é bonito. A cor dele é bonita. Eu achei o caimento dele bonito também, ó. A modelagem dele bonita. Do mesmo jeito, ele tem esses botões que deixa com uma carinha de rica, de chique. Me contem aí o que vocês acharam. Eu só me decepcionei com, realmente, o tecido. Que eu queria muito que fosse uma coisa um pouco mais leve pra poder usar no dia a dia mesmo. Porque isso aqui, gente, misericórdia. No inverno vai ser arrasante. Sensacional. Mas, por enquanto, impossible. Que impossible. Mas, ó. Vocês podem ver que o blazer, ele realmente tem um poder de transformar um look surreal. Tanto o azul quanto o amarelo deram super certo com esse lookinho que eu tô aqui, que é calça jeans. Uma regatinha, uma blusinha mais coladinha branca, que inclusive tá suja. E o blazer amarelo já fica lindo. Dá pra colocar com escarpã, dá pra colocar com um tênizinho no pé. Eu gostei. Porém, me decepcionei. Deu pra entender? Me contem aí o que vocês acharam. Próximo. Sim, bora pra nossa próxima peça, então. Que é mais um blazer. Só que esse eu também fiquei decepcionada, gente. Porque olha esse blazer. Não é um blazer, entendeu? É um camisão. Vocês conseguem ver a textura dele? Que é, tipo, bem molinha, ó. É como se fosse uma camisa social verde, tá vendo? Só que ele tem todo o recorte e o modelo de um blazer. Claro que na foto dá pra ver que ele é um modelo de blazer um pouco mais fino. Não é um blazer, tipo, tão estruturado que nem os outros. Mas, gente, não dava pra imaginar que seria isso aqui. Pelo menos eu só fui muito burra. Porque eu não imaginei que fosse ser assim, não, gente. Muito, muito fininho. Tipo, parece que é uma camisa, sabe? Eu não sei se eu curto muito, se eu vou curtir muito usar ele como blazer. Porque parece uma camisa social, hein? Não sei se eu gosto dele por cima de algo, como uma terceira peça. É isso que eu quis dizer. Talvez eu use ele realmente como uma camisa. Abutuando ele aqui, sei lá. Dá pra usar também com uma calça da mesma cor. Que vocês vão ver que eu comprei, inclusive. Porque a minha intenção era usar os dois juntos. E daí dá pra usar, sei lá, como se fosse uma camisa, uma camisona. Mas como blazer, não curti, gente. Não curti. Achei muito fininho pra ser um blazer, sabe? Muito fininho. Eu sei que tem essa pegada mais gringa, mais modelinho levinho. Mas ele chega a ser levinho até demais, né, gente? Ele chega a ser um levinho assim, que não é um blazer. Blazer, eu gosto de blazer mais estruturadinho, mais grossinho, né, gente? Eu acho que vocês gostam também, todo mundo, né? Só que pelo menos é fresquinho esse aqui, sabe? Eu sei que eu vou usar. Eu vou dar um jeito de usar. As coisas assim, muito difícil algo que eu fale assim. Isso aqui eu não vou usar. Vou dar pra alguém. Agora, normalmente, eu dou um jeito. Isso aqui eu vou dar um jeito. Vai ficar legal. Com shortinho também, uma coisa mais verão. E, obviamente, ele tá amassado, né, gente? Vou dar uma passadinha nele. Mas vou mostrar pra vocês agora a próxima peça, que a minha intenção foi usar as duas juntas. E eu já volto. Tirei o zoom, gente, pra tentar mostrar pra vocês a calça. Porque agora vamos falar de calça. E eu tinha achado essa calça belíssima quando eu vi. Ela tem esse modelo mais reto na perna, que tá super em alta. E mais curtinha também na barra, que eu gosto bastante. Só que, algumas considerações sobre essa calça. Primeiro, acho que eu podia ter pedido a 38. Eu visto atualmente 36 no Brasil. Então, eu comprei essa mesma calça 36. Serviu, mas eu achei que ela ficou assim, mostrando que tá apertada, sabe? Eu acho que poderia ser a 38. Isso aqui dela, como é que chama isso aqui, gente? Gavião, né? É curto. Não é suficiente pra mim, por exemplo, que sou alta. Ele fica pegando aqui na periquita. Bianca, 100% sincera. Sabe quando uma calça tá pegando e você tem que ficar puxando ela pra baixo toda hora? Porque senão vai cortar a sua queridinha no meio, rachá-la entre dois? É isso que eu sinto com essa calça. Agora, toda vez que eu postar um look com essa calça no Instagram, todo mundo vai passar nisso, né? Que ótimo. Então, eu fico puxando ela toda hora pra baixo e ela automaticamente não fica cintura alta. Ela dá pra usar com uma blusa por dentro. Agora, se eu tirar a blusa, meu umbigo tá aparecendo aqui, tá? A minha intenção era usar ela com esse blazer da mesma cor, que eu achei que fosse da mesma cor. Mas não é da mesma cor, mas daria pra usar. Porém, esse blazer, né? Já discutimos. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o botão dessa calça. Isso aqui, gente, não vai durar um mês, assim. Preciso ser sincera. Eles fizeram uma micro casinha pros botões. Que uma pessoa zero delicada como eu, na hora de abrir isso aqui, vai sair tipo... Vai estourar todos os botões e eles mandaram um botão extra. Então, se perder, já era. Ó, é praticamente impossível tirar esse botão dessa casinha. É claro que aqui eu vou vir com uma... Dá pra vir com uma tesourinha e abrir um pouco. Mas isso aqui foi o que mais me incomodou. O gavião dela é curto, sabe? Se eu tivesse pedido a 38, talvez não teria esse problema, não sei. Mas ela em si, achei bonitinha. Porém, vou usar, gente. Obviamente, vou usar. Mas preciso dizer sobre o tecido dela. Achei o tecido bem gostoso. Ela é uma calça fininha, tá? Não é um tecido super grosso. É como se fosse um suede, assim. Mas gostoso. É fino, mas é gostoso. E achei bem bonito. O acabamento bonito dela também. Só ficou pequeno. Vamos pra próxima peça, então, que é outra calça. Essa calça já serviu direitinho, gente. Por exemplo, ela também é 36. Também comprei ela no 36. Mas ela serviu muito direitinho. Ela não tá aquela calça igual a outra que marcou demais meu quadril. Porque tá extremamente apertada, sabe? Pelo contrário. Ela tá larguinha. Ela tem um gavião super confortável. O gavião dela tá aqui embaixo também. Não fica cortando, marcando, separando a gente no meio. Gostei bastante, hein? Achei que eu ia gostar menos dessa calça quando eu vi ela no saquinho. Mas não, ela é muito bonita, muito confortável. E esse tipo de calça, vocês sabem. Quem me acompanha no Instagram sabe que é a minha cara. Tipo, essa calça um pouquinho mais formalzinha, sabe? Como se fosse uma calça de alfaiataria colorida. A única coisa que pra mim falta nela é um tornozelinho, assim, apertado. Se eu lançasse minha marca de roupa, seria uma coisa que teria em todas as cores. Eu joguei essa bomba aí pra vocês. Esse tipo de calça, só que com um... Como se fosse um punho. Só que não é punho, né? Tornozelo apertadinho. Amei essa calça. Achei muito fofa. Com certeza farei vários looks com ela. Muito confortável. E essa sim é uma calça que tem uma qualidade muito similar a qualquer outra calça que você encontraria em lojas caras. Muito, muito boa. Eu tinha uma calça dessa mesma cor. Por isso que eu comprei essa na Shein. Porque a outra que eu tinha, ela vestia muito mal. Eu até mostrei num vídeo de comprinha pra vocês. Ela marcava tudo, assim. Não ficava bonita no corpo. E essa daqui já foi o contrário. Ficou muito, muito bonita, ó. Mas eu vou dar com certeza no meu dia a dia uma dobradinha na barra pra ela ficar um pouco mais descontraída. E aí eu gosto de usar essas calças com rasteirinha. Gosto de usar com mocassim. Gosto de usar com papete. Tudo pra dar uma quebrada um pouco nesse ar formal que a calça tem. Achei fofíssima. Agora bora pro próximo look. Gente, próxima peça agora eu amei. Que foi essa camisa grandona. Que ela é... Ela tem linho na composição. Ela não é 100% linho, obviamente. Mas ela é muito linda, muito estruturada, muito chique. Gente, obviamente isso aqui não é um look, tá? No outro vídeo teve gente que falou Ai, Bibis, acho que você tinha que ter montado uns looks com as peças. Gente, se eu for montar um look pra cada peça, a gente vai ficar aqui até amanhã. Não é um vídeo de look. É um vídeo experimentando as comprinhas, tá? Só pra vocês verem se é realmente como tava no site, como ficou no corpo. Se vocês quiserem vídeo de looks, aí vocês comentem aqui embaixo qual a peça que vocês gostariam de ver. Ou qual o vídeo de look que vocês gostariam de ver. Aqui eu provo mesmo um em cima da outra, assim. Porque é provando. É como se a gente estivesse ali no provador mesmo. É como se vocês estivessem comigo. Enfim, essa peça eu amei. Eu imagino usando ela de mil jeitos diferentes. Dá pra usar com shortinho, porque ela é compridona. Dá pra usar ela amarrada. Dá pra usar ela por dentro da calça, com uma pantalona branca. Uma pantalona branca, uma rasteirinha, uma bolsa do lado, um cabelinho preso. Sair pra um almoço de domingo, sabe? Quando a gente saía, né? Pra almoçar domingo, sempre. Outro jeito que eu me vejo muito usando essa camisa é como saída de praia. Ela aberta, um shortinho, um biquininho por cima. E você só joga ela por cima uma rasteirinha e foi pra praia com cara de chique. Vocês perceberam que eu já até prendi meu cabelo, pois eu estou morrendo de calor. Então essa camisa aqui eu gostei bastante dela. Gostei da cor, gostei da textura. É muito bonita, é muito chique. Tem um corte bonito também. Essa aqui compraria de outras cores e já me vejo usando de mil maneiras diferentes. Se vocês quiserem ver como que eu vou usar essas peças realmente, looks, me sigam no Instagram, gente. Porque eu faço mini vídeo de look. Eu tenho foto de 355 looks diferentes lá. Então assim, me segue lá no Instagram. Mas eu também quero muito trazer mais esse conteúdo de moda aqui pro YouTube. Vocês só precisam me dizer como vocês gostariam desse conteúdo aqui. E aí é isso. Eu amei essa camisa. Vamos pros próximos que... Eu acho que só tem mais uma peça, se eu não me engano, que foi a pura tragédia. Eu deixei pro final. Pra falar que eu não fiz nenhum look, eu vou botar essa camisa por dentro dessa calça. Nem sei se vai ornar, mas só pra vocês verem. Não tô conseguindo enxergar se deu certo ou não. Mas assim, ó. Imagina ela usando ela por dentro da calça. Você pode colocar uma parte pra dentro, uma parte pra fora, que fica fofo também, ó. Desabotou um botão. E deixa uma parte pra dentro e uma parte pra fora. Enfim, gente. Mil jeitos de usar essa camisa. Eu adorei. Gente, vocês estão preparadas? Só digo isso pra vocês. Vocês estão preparadas? Pra última peça que eu reservei pra vocês. Que assim, foi a decepção. Quando essa peça chegou aqui em casa, a aluno tava aqui, a gente tava gravando. Ela olhou e falou, amiga, mas assim, o que que tem na sua cabeça de você comprar essa peça? Aí eu mostrei a foto pra ela e ela falou, nossa, mas assim, diferente a foto, né? Falei, pois é. Gente, sério. Que coisa horrorosa. Vocês vão me xingar, vocês vão falar, Bianca, que mau gosto. Mas assim, juro pra vocês que não é mau gosto. Olha isso aqui, gente. Parece uma blusinha de fantasia, de escola, ou de festa junina, ou de Agostinho Carrara. Tá passando aí na tela pra vocês a expectativa, o que era no site. Eu já sabia que era uma peça. Cheguei, né, gente? É uma peça colorida, é xadrez. Mas a cor dela no site é um mostarda, é um laranja mais fechado, é uma coisa mais chique, tem uma cara mais chique. Primeiro, é um blazer totalmente estruturadinho na foto do site. Ele é estruturado, ele é durinho, né? Cropped, que é uma coisa que tá super em alta agora, esses casaquinhos cropped bem estruturadinhos. Bastante volume, tipo, uma... Não chega a ser uma super ombreira, mas um volume aqui no ombro. Essa coisa mais geométrica que eu já falei pra vocês. E pra mim, essa foto mostrava tudo isso. Eu falei, gente, um look assim, clean. Você joga esse casaquinho e uma sapatilha colorida, aquela laranja que eu tenho, por exemplo. Já fica super fashion, fica bonito. Mas isso aqui não, gente. Isso aqui não fica fashion nem aqui, nem na esquina, nem se a Olivia Culfo vestir isso aqui vai ficar estiloso, gente. Assim, Augustinho Carrara, 2020. Olha isso aqui! Tô pronta pra fazer... Gente, dá igualzinho. Sabe novela do SBT de estudante? Novela do SBT de estudante. Tipo, não é rebelde. A novela que a Flávia Pavanelli fez, eu acho que tinha um uniforme super parecidinho com esse aqui. Se eu fosse pra uma festa de... Festa fantasia vestida de college, de menina do colégio, né, de estudante, eu super daria certo com esse look. Gente, o tecido é uma finura. Vocês não têm noção da finura disso aqui. É fino, não tem nada de estruturado, não tem nada de grosso, assim, de estruturadinho, estruturadinho, igual eu imaginei que fosse, que tava na foto. Ele é um casaqueto das piores qualidades que vocês puderem imaginar. Esse aqui, realmente, eu não dei sorte. Ele deve ser 100% poliéster, vamos ver. 95% poliéster e 5% spandex, que eu não faço a menor ideia do que que é isso. A cor é um laranja tão feio. Não é um laranja chique, não é um laranja bonita, é um laranja feio. Augustinho Carrara, colégio de freira, que eu mesma estudei, inclusive, em colégio de freira, mas não tinha esse uniforme, não. Essa coisa mais caricata de colégio de freira, sabe? Esses colégios que tem uniformezinho, eu imagino a pessoa usando isso aqui. Gente, não dá, é... não dá. Não dá, vocês podem me chamar de chata, mas não dá, porque aquele material poliéster, pra mim, é um material fedi. Lembra no outro vídeo que eu falei pra vocês? Comenta aqui embaixo se vocês também acham isso. Poliéster é aquele material que parece que vai passar o dia inteiro com ele e vai ficar com subaqueira. Então, assim, quanto menos poliéster tiver na roupa, melhor. Fora que ele dá um calor nos infernos e alergia também. Não dá, gente. Não dá. Nada a dizer sobre essa peça. Gente, comentem aqui embaixo, assim. Eu já sei que vocês vão falar que é horrível, porque é horrível mesmo essa peça aqui. Eu não tenho nem ideia do que fazer. Eu acho que eu vou guardar ela pra fazer... Pra usar de fantasia mesmo, em festa fantasia. E é isso, gente. Tem mais uma sacola da Shein pra chegar, que eu comprei calça jeans. Agora eu já tô até com medo. Eu comprei outro blazerzinho desse, também curtinho, só que preto e branco. Esse aqui eu quis dar uma ousada. Que eu tô a pessoa da cor, a empolguei demais. Que essa cor não é bonita, não. Tem cores e cores, né, gente? E aí tem essa outra sacola que tem mais blazerzinho curtinho. Tem uma calça beige, meio de suede, que também eu estou empolgadíssima, que é bag. Bem estilo que eu gosto. Me conta aqui embaixo se vocês gostariam de uma parte 2 desse vídeo, com a próxima sacola. Porque como eu comprei muita coisa, gente, eu gastei mil reais na Shein. Assim, mil reais. Eu não sei se vocês verão mais vídeos meu provando roupa lá, porque sempre que eu compro de 10 peças, eu gosto de umas duas. Então não vale a pena gastar tanto dinheiro assim. Vale mais a pena você ir numa loja física ou ele aprovar, sentir o tecido, né? Porque vocês sabem que eu não sou muita pessoa boa pra fazer compra online. Me contem se vocês querem o próximo vídeo com essa outra sacola que tá pra chegar. Porque como eu comprei muito, eles mandaram em várias sacolas diferentes pra não ser taxada. Não fui taxada, tá, gente? Demorou nessa vez menos do que da última vez que eu comprei. Chegou nos 15, 20 dias, assim, 18, 20 dias. E é isso, gente. Quero saber qual foi a peça favorita e qual que é a menos favorita de vocês. Obviamente, é esse casaco em um laranja. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Antes de ir, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Quem fica reclamando do ronco da Dori, eu quero ver se teria coragem de pegar esse bichinho que tá deitado no meu pé, pra não sair de perto de mim. Ela veio aqui, deitou no meu pé. Se você teria coragem de pegar isso aqui e trancar lá no corredor. Se você teria, minha amiga, você não tem coração. Porque eu não tenho coragem. É lixo bebê da minha vida! Tchau!